Com ele, nosso querido colega de trabalho, Ed Paulo. Muito boa noite pra você, Ed. Boa noite, Mayara. Tudo bem? Muito boa noite, Brunoso, meu irmão. Quero saber o endereço desse seu cabeleireiro, porque quando eu for pra Manaus, nem quero passar perto desse local. Porque eu vou falar com ele que ficou muito bom. Bacana, parabéns aí, ficou legal mesmo. Quero falar desse crime agora que foi executado porque não tinha mais que 150 reais. É brincadeira? Você anda com tudo isso no bolso, Brunoso, e também Mayara. Olha, com tudo isso no bolso não, mas eu tenho um dinheiro aqui pra te emprestar, Ed, Paulo. Tem aqui 2 mil reais. Bota aqui, por favor, querido jumento órfão. Aproxima aqui rapidamente, olha aqui. Tem 2 mil reais aqui pra você, querido. Pra você passar numa clínica de estética. Passe numa clínica de estética e faz uns procedimentos aí, tá bom, querido? Tá bom? Tá aqui, o dinheiro eu vou mandar pra você, pela torre. Você é bula, hein? Bula. Eu vou te processar, bula. Tá certo. Não faz com ele, não. Não mexe o cara, Mayara, não vem a defender também, não, aqui, tá? Não, não, gente boa. Deixa ele. Ô, Mayara, me defende aí. Agora eu fiquei triste. Eu só falei que eu não quero passar perto do barbeiro. Não, desde ontem tu tá com graça pro meu lado, Ed, Paulo. Desde ontem. Tá? Não venha pro meu lado, não, que eu tô chateado. Não, tamo junto, irmão. Vai, Corinthians! Não, Bruno, tamo junto. Eu e você, você. Não! Isso não! Isso não! Porque aí a gente vai, aí vamos se atracar aqui. Te amo, Bruno, você tá no meu coração. Sim. Obrigada, meu querido. Apesar desse cabelinho duvidoso. Tu me paga, Ed, Paulo, tu me paga. Deixa eu chegar aí. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.